Gente, eu sempre recebo direct me perguntando se eu sempre visto as crianças iguais, vou falar pra vocês, eu não visto eles iguais porque eu acho bonito, e muito menos porque eles são gêmeos, eu visto eles iguais porque colocar uma camisa preta no Gabriel e não colocar no Samuel, ai, eu choro, não acerta, tem que ser tipo assim, a mesma roupa que foi em um tem que ser no outro, porque tudo que o Gabriel faz o Samuel quer fazer também, então pra não ter já esse desgaste, eu já coloco os dois iguais, que fica tudo certo, os dois estão felizes, mas acaba que fica fofo, né? Outra coisa, fora que é super prático pra comprar roupa pra eles, né? Eu nem me canso muito com isso, que é só pegar dois looks iguais, eles vestem a mesma numeração e odeiam roupa que aperte, tem que ser tudo confortável. Quando eu te vi, eles falaram, nossa, eu vou montar meus filhos, né? Vão usar tênis, calça jeans, só look street, quem diz que eles deixam? Tem que ser tudo confortável. Então, a camisa eles fazem assim, ó, pra passar na cabeça, sapatinho eles só gostam da neoprene, não é fácil, viu? Mas, é o conforto, né? Eu acho que a mamãe vai ter que fazer uma menina pra ficar montando ela, né, filho? Você concorda? Mentira, gente, já passou, já passou. Já encerrei. O Samuel vai de paçoquinha com chocolate. Hum, hum, delícia.